Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira, meio-dia e vinte e dois, hora das notícias da metrópole aqui de Campinas e nós vamos repercutir também a entrevista coletiva do governo do estado porque ela aconteceu ontem durante o nosso programa com mudanças importantes em relação à utilização de máscara. Por isso que a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda e boa tarde. É uma notícia que muita gente esperava. Ontem muita gente já começou a deixar de usar a máscara porque foi o anúncio em coletiva do governador João Doria justamente sobre isso. Olha, há liberação do uso de máscaras em qualquer ambiente aberto do estado de São Paulo. Acompanhe. Lá vamos assinar agora o decreto que libera o uso de máscaras em áreas livres em todo o estado de São Paulo a partir de hoje. Este decreto libera o uso de máscaras pela população em ambientes abertos em todo o estado de São Paulo. Isso se aplica a ruas, praças, parques, pátios de escolas, estádios de futebol, centros abertos de eventos, autódromos e outras áreas correlatas em todo o estado de São Paulo. O uso de máscara será obrigatório ainda apenas para ambientes fechados, como salas de aula, transporte público, escritórios de trabalho, cinemas, teatros e correlatos. E é exatamente o que eu faço nesse momento, a condição de governador do estado de São Paulo, pois o decreto começa a valer a partir de hoje. Nós estamos num ambiente aberto aqui nos jardins do Palácio dos Bandeirantes e a partir de agora, você que está em casa nos acompanhando, as pessoas que estão lendo, assistindo e ouvindo, podem deixar de usar as suas máscaras em ambientes ao ar livre. Evidentemente, pessoas que ainda desejarem fazê-lo, por óbvio, poderão fazê-lo com medida protetiva e com uma decisão individual. Mas não mais obrigatoriedade, não mais como determinação legal. A obrigatoriedade do uso das máscaras nos ambientes fechados, independente de faixa etária e de qualificação do espaço, a regra vale para todos os espaços. Espaço fechado, obrigatoriedade do uso da máscara. Espaço aberto, seja ele aonde for, a máscara fica liberada da sua obrigatoriedade. Mas, nós temos algumas recomendações. Não é obrigatoriedade do uso de máscara. São recomendações que o comitê científico mantém para determinadas situações. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, que eu acho que são importantes. As pessoas com sintomas gripais, elas devem continuar utilizando a máscara em qualquer situação, em qualquer local. Todo indivíduo que tiver sintoma gripal deve continuar usando a máscara. As pessoas que não são vacinadas, que não foram vacinadas por qualquer razão, devem continuar utilizando as máscaras. Os imunodeprimidos e as pessoas que têm doenças crônicas, que a colocam em situações de risco, também têm essa orientação do comitê científico, como uma recomendação, para manter a utilização das máscaras. E, por último, ambientes, mesmo que sejam abertos, mas com grandes aglomerações, mesmo que não seja uma obrigatoriedade, mesmo que não haja uma fiscalização, há uma recomendação para que as pessoas se protejam, principalmente aquelas que têm maior risco, utilizando máscara. E a decisão é baseada em análises do Comitê Científico do Coronavírus de São Paulo. O grupo de especialistas levou em consideração a redução de 76,7% nas novas internações e de 56% dos óbitos por Covid-19 no último mês no Estado. O uso de máscara é opcional em locais como vias públicas, parques, ambientes escolares abertos, shows e eventos ao ar livre. E o governo não descarta a possibilidade de liberar o uso de máscaras também em ambientes fechados nas próximas semanas. Aqui no prazo de duas semanas, ou seja, até o dia 23 de março, tudo correndo bem, como está, ou seja, aumento da vacinação no público adulto, terceira dose, complementação do sistema vacinal, como nós já estamos praticamente com 90%, com o crescimento da vacinação de crianças de 5 a 11 anos, possivelmente em duas semanas o governo do Estado de São Paulo pode avaliar sim a liberação completa do uso de máscaras no Estado. Outra medida anunciada é a liberação de ocupação máxima de públicos nos estádios de futebol do Estado de São Paulo, o que vale também para eventos esportivos em geral, culturais e de lazer. Estão liberados todos os jogos de futebol com 100% de ocupação nos estádios em São Paulo e se aplica também a todas as demais modalidades esportivas praticadas ao ar livre. Bom, Mina, nós acompanhamos aí um trecho da entrevista coletiva do governo do Estado de São Paulo, que aconteceu por volta de uma hora da tarde. Às três horas nós tivemos a coletiva do prefeito Dário Saad, que acompanhou esta decisão do governador. Sim, ratificou as medidas contextualizando na realidade aqui de Campinas. Olha, a coletiva aconteceu ontem à tarde, como o Gabriel já adiantou, e o uso da máscara deixa de ser obrigatório e um decreto foi assinado pelo prefeito Dário Saad e publicado no Diário Oficial de hoje e também autoriza a realização de eventos com entretenimento, culturais, esportivos e de lazer, com até 100% do público sentado ou em pé. Como nós aqui participamos de live, onde anunciamos filas de espera de pacientes para leitos de UTI, enfermaria maior que 230. para quem já andou por todos os hospitais de Campinas, principalmente os públicos, no auge da pandemia, vendo o sufoco e vendo a pressão no sistema que foi, hoje realmente é uma live que traz uma certa emoção. É muito cedo para falar que a pandemia acabou. O próprio secretário de Saúde colocou muito bem que a chance de dois a três meses essa pandemia se transformar em endemia é muito grande, mas ainda é cedo para a gente comemorar e para a gente decretar o fim da pandemia. Mas é hora também de agradecer a população. Campinas teve um atendimento à pandemia com muitos problemas, com muitas dificuldades, mais um dos melhores atendimentos à pandemia das grandes cidades do país. Então, nós publicaremos o decreto no Diário Oficial, ampliando a capacidade de todos os eventos para 100% de ocupação, independentemente se é evento com o público sentado ou em pé. Além disso também, nós faremos as alterações dos nossos decretos, que tratam de máscara, tanto o decreto que trata de escolas, o decreto que trata das igrejas, o decreto que trata de eventos e também um decreto específico sobre máscaras. haverá uma alteração em todos, tornando obrigatório o uso de máscaras apenas em ambientes fechados. Então, ambientes abertos, fica desobrigado o uso de máscara, ficando recomendado apenas, como a doutora Andréa já antecipou, para o público que tem sintomas de doenças respiratórias, fica recomendado o uso de máscara mesmo em ambiente aberto, mas não há mais obrigatoriedade. E a diretora da Vigilância em Saúde falou dos números da Covid-19 em queda em Campinas. E aqui eu acho que o que mostra o que a gente está vivendo, e que era acho que um momento extremamente esperado, dos casos confirmados de Covid-19 desde o primeiro dia lá da variante Ômicron, no 7 de 11 de 2021. A gente chega a ter o pico de casos, tanto somando casos graves e leves, e hoje a gente já tem uma redução de 98,9% no número de casos graves e casos leves das síndromes respiratórias. Pode ir. E por fim, também, o prefeito falou, infelizmente a gente tem um número muito grande de óbitos ao longo dessa série histórica, que começa aqui em Campinas em março de 2020. Com a variante Ômicron, a gente teve menos óbitos do que a gente teve em outros picos pandêmicos, porém, a gente chega a ter uma semana aqui, que foi a semana 4, com 73 óbitos numa semana. E na última semana agora, na semana 10, a semana que a gente está a 3 óbitos, representando 95,9% de redução de óbitos. A diretora anunciou ainda que a vacinação contra a Covid-19 passará a ocorrer sem agendamento a partir da próxima segunda-feira. Todos os centros de saúde atenderão a população em demanda espontânea e a vacina contra a doença entrará na rotina das unidades. A partir do dia 14, semana que vem, passaremos a colocar as vacinas nas salas de vacina e passaremos a atender por demanda espontânea. Então, acho que isso é também uma grande mudança. A gente fez um piloto durante essas semanas. Algumas unidades ficaram com agendamento, outras sem. Vimos que é completamente possível fazer sem agendamento, não gerou aglomeração, nem gerou tumulto. E a ideia é, a partir da semana que vem, ser demanda espontânea, com horário, o que a gente vai anunciar em breve, e a pessoa chega e vai tomar a sua vacina. E só aproveitando para fazer uma complementação, que eu acho bastante importante, e a gente está recomendando, não existe mais obrigatoriedade de uso de máscara. Mas sempre a gente recomenda que pessoas que são imunossuprimidas, idosos, sempre que possível, principalmente se for um ambiente com mais gente, ou um ambiente, por exemplo, com música ao vivo, que as pessoas estão muito perto, se possível usar a máscara. E a gente lembra que até sexta-feira, dia 11, temos 33 centros de saúde atendendo a população em livre demanda. As unidades e também os horários estão lá naquele site que a gente sempre lembra aqui no Notícias da Metrópole. vacina.campinas.sp.gov.br E os agendamentos já realizados também estão mantidos. Quem quiser tomar a vacina com o horário marcado, pode também entrar lá no site. Nessa semana ainda tem vaga, até algumas unidades abrem no sábado. Então, atente-se e faça o agendamento. E a partir de segunda-feira, então, que você vai entrar lá no vacina.campinas.sp.gov.br Você entra lá em vacina sem agendamento, vai aparecer a listagem dos centros de saúde. E você vê qual é o mais perto de casa, da sua casa ou do seu trabalho, que você possa, então, fazer a imunização. Inclusive, quem perdeu lá o agendamento da dose adicional, pode olhar e já pode ir sem agendamento também a partir da próxima semana. E de acordo com a última publicação da Prefeitura, olha, a gente tem em Campinas, Gabriel, mais de um milhão de pessoas que estão aí, então, com a primeira dose. Temos 962.701, ou seja, que fizeram já as duas doses. E nós temos 535.858 moradoras da cidade que tomaram já a dose adicional. Ou seja, 3 doses da vacina, ou seja, uma cobertura, uma proteção maior em relação à Covid-19. Lembrando, como o prefeito disse, a pandemia não acabou. O que a gente está tendo aqui com o avanço da vacinação, os números de casos, de internações, também estão caindo no estado de São Paulo e na nossa cidade. E esse site que a gente sempre fala aqui, o vacina.campinas.sp.gov.br, apesar de segunda-feira, a partir da próxima segunda, você pode ir até um centro de saúde e conseguir a vacinação contra a Covid-19. Ele tem informações importantes. Eu estou com o site aberto aqui, ó. Pessoas vacinadas têm menos chance de transmitir o vírus para outras pessoas. Não tomar a vacina gera oportunidades para o vírus se multiplicar e produzir uma mutação variante que pode ser ainda mais séria. 80% das mortes por Covid no Brasil são de quem não tomou a vacina. Então, se você ainda tem alguma dúvida em relação à vacinação, é só entrar aqui no site vacina.campinas.sp.gov.br. E a gente lembra também que se a pessoa não tem acesso à internet, pode usar o Disque Saúde aqui em Campinas. 1-6-0. Você também pode tirar essas dúvidas que o Gabriel acaba de mencionar. E ainda, olha, eu estou gripado, perdi a data porque no dia da vacinação eu estava gripado. Reagente também através do Disque Saúde aqui em Campinas. Mirna Abreu, vamos aos números da Covid-19, então, no nosso país, estado de São Paulo, e depois o panorama aqui da cidade de Campinas. Tem este panorama positivo que nós vimos ontem na coletiva do prefeito Dário Saad, também do governador João Doria, mas os casos e óbitos, eles continuam no nosso país. A gente tem 54.906 novos casos registrados nas últimas 24 horas no país, de acordo com o site do Ministério da Saúde. São 669 mortes. Então, os números são 29.193.268 casos da doença desde o início da pandemia, com 653.498 óbitos. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, são 5.087.770 casos da doença, com 165.667 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Olha, 502.740 casos confirmados desde o início da pandemia, e Campinas até esta quarta-feira somava 164.679 casos da doença desde o início da pandemia. Indaiatuba, 52.864. Sumaré, 37.907 casos. Americana, 37.031. Santa Bárbara do Oeste, 31.142. Hortolândia, 30.432 casos da doença. Valinhos, 22.953. Itatiba, 22.282. Paulínia, 22.373. Vinhedo, 13.194. Cosmópolis, 11.071. Jaguariúna, 10.156. E agora, as cidades aqui da RMC com menos de 10 mil casos da Covid-19. Arthur Nogueira, Nova Odessa, Monte Mor, Pedreira, Santo Antônio de Poço, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. Em relação aos casos, foram confirmados, de acordo com esta última atualização da Prefeitura, 41 pessoas testaram positivo para a doença. Em relação a óbitos, Mirna? 12.206 óbitos confirmados na nossa região desde o início da pandemia. E Campinas, até esta quarta-feira, somava 4.966 mortes devido à Covid. Sumaré, 1.068. Americana, 947. Santa Bárbara do Oeste, 873. Indaiatuba, 843. Hortolândia, 796. Valinhos, 452. Itatiba, 350 óbitos. Paulínia, 332. Na sequência, Nova Odessa, com 242 mortes. Vinhedo, 232. Monte Mor, 216. Jaguariúna, 208. E agora, os municípios da RMC, com menos de 200 óbitos devido à Covid. Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. De acordo com esta última atualização, no município de Campinas, mais sete óbitos foram registrados, cinco mulheres e dois homens. As sete pessoas tinham comorbidades. Apenas uma pessoa abaixo dos 60 anos, uma mulher de 52 anos. Vina Abreu, aquele panorama que a gente faz aqui sempre, diariamente, taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade de Campinas, segue abaixo dos 70%. Segue sim, nós somamos aí 62,12% de ocupação. Lembrando que até esta quarta-feira, Campinas tinha 121 leitos de UTI exclusivos para síndromes respiratórias agudas graves, dos quais 52 pacientes são adultos com Covid-19. Nós temos 80 leitos ocupados no total aqui na cidade e 41 leitos livres e ainda 68 pacientes internados em leitos de enfermaria. Atualmente, em Campinas, são 50 leitos no SUS municipal, que é a rede Mario Gatti de Urgência e Emergência, dos quais 29 ocupados. Lá na Unicamp, no HC da Unicamp, 22 leitos, todos ocupados. E na rede particular, dos 49 leitos, 29 ocupados. Marina Abreu, é hora de nós falarmos sobre a Feira de Mulheres Empreendedoras. Para quem está nos acompanhando, ainda dá tempo de ir lá visitar e conferir? Dá tempo, sim. A gente lembra que a gente está na Semana da Mulher, muitas comemorações, ações, atividades por toda a cidade e começou ontem e vai até hoje, 5 horas da tarde, a Feira Empreendedora que une mulheres ali na Estação Cultura. Confira. Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Campinas está promovendo uma Feira de Mulheres Empreendedoras na Estação Cultura. Nós fomos conferir e conversamos com a coordenadora que explicou o objetivo do projeto. A gente criou realmente essa Feira para ser um marco no mês das mulheres, porque este mês, dentro da coordenadoria, nós queremos trabalhar muito forte a questão da empregabilidade, do empoderamento feminino e da sua qualificação profissional. Então vem em conjunto com a questão da Feira, do empreendedorismo e do empoderamento da mulher. A Feira tem 125 expositoras. O propósito é mostrar a capacidade feminina em inovação, identificação de problemas e oportunidades para investir recursos e competências nas mais variadas áreas. Com o nosso trabalho dentro do SEAMO, que é onde a gente acolhe as mulheres vítimas de violência, eu estive conversando com as mulheres e vi essa necessidade de trazer este trabalho, porque muitas delas sofrem violência doméstica e não têm a oportunidade no mercado de trabalho. Mas sempre tem aquela mulher que faz um bolo de pote, um artesanato, mas ela não tem o espaço para expor esse trabalho. Então, visando toda essa necessidade, a gente criou o projeto de mulheres empreendedoras para que tenha esse espaço, para que elas possam se expor àquilo que elas sabem fazer. Essas empreendedoras aprovaram o evento. Uma feira que não tem custo nenhum e que a gente só tem o custo de vir para cá, já ajuda muito. Porque o empreendedorismo, a gente tem que lutar todos os dias. Todos os dias a gente tem que matar um leão para a gente poder juntar o dinheirinho para poder pagar a conta. Aqui hoje nós estamos com um espaço com segurança, na sombra, e é muito necessário esse espaço para a gente, para a gente expor o nosso trabalho, ter a nossa renda. As bancas são diversas. Tem roupas, calçados, joias e até arte. A coordenadora fez um convite para quem ficou interessado em prestigiar. O encerramento às 17. Então, o público quiser vir conhecer, nos prestigiar, vai ser uma honra. E a gente lembra que além da Feira Empreendedora, tem várias atividades que acontecem hoje até as 5 horas da tarde. Gabriel, ainda falando sobre mulher, olha, a gente tem atividade lá na Casa de Cultura Itajaí, amanhã, uma e meia da tarde e no dia 30, com rodas de leitura do livro Mulheres de Roper, da autora Kátia Marquesi. O livro ganhou o prêmio PROAC Poesia do Governo do Estado de São Paulo e a concepção baseia-se em um processo de estudo e interesse pelas obras do pintor Edward Roper e foi realizado um recorte na produção artística do pintor em que retrata a intimidade do feminino em seus espaços de silêncio, sejam eles privados ou públicos. A gente lembra, então, amanhã, uma e meia da tarde, lá na Casa de Cultura Itajaí, mas já marca aí na sua agenda, mulher. Olha, dia 17. A gente tem também essa roda de leitura lá na Biblioteca Municipal Cora Coralina, que fica lá no Teatro Monteiro Lobato, lá da Vila Padre Anchieta, só que vai ser às três e meia da tarde. Depois, no dia 22 de março, às duas da tarde, acontece aqui na Biblioteca Pública Municipal, que fica ao lado da Prefeitura, professor Ernesto Manuel Zinck. Então, você também tem várias oportunidades para participar. Gabriel, a gente traz uma última notícia aqui, que a Prefeitura divulgou agora há pouco uma luta que a Câmara, desde 2021, trouxe aqui para o Legislativo. E agora, olha, o Conselho da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, aprovou a manutenção dos 27 quilômetros do sítio aeroportuário para a nova licitação do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A gente lembra que tinha aquela discussão da redução de toda aquela área. O poder público da região, incluindo Prefeitura, Conselho de Desenvolvimento da RMC, Parlamento Metropolitano, se mobilizaram para a manutenção do sítio com esses 27 quilômetros quadrados. Então, agora, o Tribunal de Contas da União tem 90 dias para analisar a minuta e, após esse prazo, o edital será publicado no Diário Oficial da União. A gente segue acompanhando, então, essa extensão, essa manutenção dos 27 quilômetros quadrados, a manutenção no aeroporto de Viracopos. Vini Abrião, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho